Quando te conheci, você era diferente, hoje já não liga mais pra minha solidão, não precisava acabar assim, mas você, meu bem, mudou. Te falei, mas você me ouvi, quis viver a ilusão, o vazio que você deixou em mim, contratou o meu coração. Não liga pra mim, meu sorridão, se eu te acabar assim, será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, vou tentar chutar minha braça, sem desistir pra hoje, sei que vou. E quando despertar, não irá lhe encontrar, quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender, que a minha vida não pertence a você, e quando despertar, quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender, que a minha vida não pertence a você, e você só vou lembrar-me, quando tudo começou. Você é a mulher que eu sempre sonhei, e também, pois você, meu bem, mudou. Minha vida não pertence a você, e também, pois você, meu bem, mudou. Acho que você não entendeu, que quando você acaba, essa verdade nunca se amou. Siga o seu caminho, que eu vou, em busca, um bem. Acho que você não entendeu, que acabou o teu amor, não terá mais uma vez. Por favor, não tem de deixar, você não gostaria, o que vai voltar. E como verá que estou feliz com esse amor, como já vai ser? Com você. Acho que você não entendeu, que quando a música acaba, a verdade nunca se amou. Siga o seu caminho, que eu vou, em busca, um bem. Com você. Com você. Com você. Então verá que eu tô feliz com este amor Como jamais serei O que eu tô feliz com este amor O que eu tô feliz com este amor Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Então verás que eu tô feliz com este amor Como jamais serei Com você Com você Com você Muito obrigado gente E aí 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 E aí